E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai testar a demo do jogo Ebola 3. Eu nunca joguei nenhum jogo da série Ebola. Esse é o terceiro, obviamente. Eu só vi um vídeo do 2. E eu achei muito massa. Baseado em Resident Evil 7... Baseado em Resident Evil 7, não. É inspirado em Resident Evil 7. Ele é um shooter de zumbi e é russo. Então vamos dar uma olhada nessa porra aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tava dando uma olhada na Steam e eu falei Olha, uma demo de um jogo. Vamos dar uma olhada. Uma introdução aqui, sem perder tempo. Vamos embora. Ver até onde a gente consegue ir nessa demo. O jogo é desenvolvido por uma pessoa só. E tá em Early Access. O jogo é desenvolvido por uma pessoa só. Meu nome é David e eu vou contar para você Minha tristeza história. Eu trabalhei como contrário militar Até que eu saquei em um landmine. E aí é onde o meu real nightmare começou. A primeira voca me levou para o hospital em Brude Street. Um grande science lab, Mold 529. Foi construído em Early 2020 O jogo não tem legendas em PT-BR, galera. A primeira voca me levou para o hospital. E foi um grande sucesso que foi reconhecido por toda a pessoa. O que foi um grande sucesso que foi reconhecido por toda a pessoa. Tudo foi bom. Tudo foi bom até Jason, O riquei e mais poderoso do mundo do mundo, Brivede todos os partenhos E tornou o proprietário de 80% De todas as PANICUM. Jason foi adicioso para o poder. Além disso, ele trabalhou pesquisadores biológicos. Quando ele pegou 80% dos chais, ele se tornou o presidente da Panicum Corporation. Charlie era um homem inteligente que tentou ajudar as pessoas, mas ele perdeu e teve que fugir por bordas. O Centro de Científico está reassemblando meu corpo depois da tragédia na guerra. E eu espero que nada tenha mudado, desde que a administração se desfazou. O que diabos? Estou morto? Ou é um sonho? Talvez a anestesia me atingiu de uma maneira assim. Eu tenho que sair daqui. Como eu abri essa porta? Dá para craftar munição com pólvora. Caralho, mano. Dá para misturar sangue. Olha isso, cara. Caralho. A mais, mais. B menos igual a B. Nossa, velho. Interessante, mano. Que loucura. Que lugar é esse? Você pode ver que não dá para ler. Não dá para ler. Impossível de ler. É isso. Munição. Divigir, jogar. Ah, é munição, mano. Beleza, já pegamos munição. Mas não tem nem arma. Quem pode ter desenhado Tal horror Pintado no caso Nossa Que bizarrice Deve ter sido Eu tive cirurgia nessa mesa Nossa Olha o sangue E menos Beleza Ah, esse aqui eu já Eu já tô ligado Deixa eu ver o mapa Olha, eu tô aqui Posso marcar lugares B1, B2, nossa eu tenho Olha só Hospital Orão Nossa, o mapa é Cidade Nossa, mano O mapa é grande Galera E mapa grande Tá, vamos dar uma olhada aqui Instrumentos cirúrgicos E alguns medicamentos Como eu tinha dito no começo No jogo não tem legendas Em PTBR Que que é isso? Um lápis Isso aqui não abre Essa mulher aqui O corpo tá Tá corrompendo O nome Agatha Miller Ela tá morrendo Ela tá morrendo Isso aqui Minha maleta É uma maleta Uma maleta com as minhas roupas Relógio Marcando as 10 e 7 Ok, mano Esse lápis Isso é um lápis? É um lápis O que a gente faz com o lápis? A gente desenha, né? Escreve Bom, beleza Um dia Uma nota Nicolai Não se esqueça de Mudar o relógio O relógio está adiantado 4 horas e 27 minutos Melhoras Holly Usher Beleza Tá Eu não tenho como interagir com o relógio Ah Será que é isso? Tá O relógio está adiantado Deixa eu ler de novo o papel Cadê o papel? 4 horas e 27 minutos adiantado Que horas são aqui? 10 e 7 Então tem que atrasar ele 4 horas Será que é Se essa não é a senha Vamos testar aqui Oh, caralho Era 17 e 40, mano Atrasar ele 4 horas Nossa senhora O que aconteceu aqui? Mano Que viagem é essa, mano? O que é isso na boca da pessoa? Tem uma identidade na boca Mas não tem como ver Eu quero ver, mano Nossa senhora, velho Vamos dar uma olhada nessa porta aqui Ai, 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 ai Fecha Que isso, mano É o amigo pé grande Nossa, cara É um quarto de criança Ah, é verdade Esse hospital era pra pacientes que tinham câncer Pacientes terminais, né? Feliz aniversário Bárbara Nossa, cara, que tem aqui Atmosfera foda Talvez esse seja o filme favorito Da menina que tava internada, né? Ou ela era uma atriz? Ah, ela era uma atriz? A menina que tava internada Provavelmente era uma... Nossa, o crucifixo Cabeça pra baixo A menina internada provavelmente Era uma atriz Vamos dar uma olhada Cara filha Quando você sorri Minha alma canta E enche de luz E quando você ri Meu coração Fica com alegria e cheio de vida Fique bem logo Melhoras pra você Querida Em adicional sobre o principal presente Eu pedi Outro palhaço pra você Ele virá Para a ala Logo Sinto muito, querida Bárbara Mas eu não estarei Não poderei voar até você Te amo, pai Caramba, mano O pai dela Não pôde visitar ela Enquanto ela tava doente Tadinha Tadinha, mano Deve ter morrido Essas Essas marcas de mão Ensanguentada Deve ser da menininha Porque são mãos pequenas E tem pegadas aqui Nossa, mano Tem pegadas aqui Ah, cara Se não foi a própria menina, né Que causou o surto A cara Ei, quem está lá? Paralho Eu nem vou imaginar Que você poderia estar lá Que pariu, mano Deve ter algum bicho Ali dentro, cara Meu Deus do céu, mano Mano, olha esse hospital, galera Capriu Que isso Povra Olha isso, mano Eu vou te matar Que zumbi É um zumbi matando a mulher É um zumbi matando a mulher Eu preciso sair daqui rápido Meu Deus do céu, mano Vladimir Caramba Pobre coitado Ah, somente o nome Vladimir é visível Nossa, mano Que jogo foda, cara 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 Que que é isso, cara Ali está trancado, né Vamos dar uma olhada aqui Esse é o banheiro Dos homens Está trancado Que barulho é esse Que barulho é esse Ai, caralho O corpo Espawnou Na minha frente Ali Caralho Caralho, mano Alguma coisa Porta Porta do elevador Está trancada Não tem como não Não abra a porta Olha Aqui está mandando Não abrir a porta Deve estar cheio de zumbi Dentro do elevador Vambora O zumbi não vai parar De bater ali Aqui tem que colocar a mão Para entrar Provavelmente Estou olhando Eita Porra Ah Ah, damn It's so bright My skin's on fire You How did you get out From under the lock You can't get out of here See that cross It will never let you escape from here Monster Stay away from me Back off Get away Que isso O velho Me chama de monstro Diz que eu nunca vou escapar Como assim, mano? O que está acontecendo aqui? A cruz brilha E não me deixa passar A cruz Me machuca Nossa A cruz machuca O meu personagem O traidor será morto Será Nossa Chave Para entrar na segurança Caralho A cruz faz mal Para mim Beleza, mano O que eu vou fazer aqui? Ah Um martelo Não é uma arma Ah, não é uma arma É um item chave O martelo Tá Seguinte Não dá para quebrar Isso aqui Com o martelo Tá, agora a gente tem que Meio que procurar coisas Para quebrar com o martelo Né? Eu acho que eu já até sei O que que é Dá para quebrar isso aqui? Não É para quebrar Essa porta aqui Provavelmente O que é esse maluco aqui? O co Alexander Ross Né? É para quebrar Esse aqui Provavelmente É, esse aqui mesmo Olha só Olha que legal, mano Abrimos o banheiro masculino Não, pera É outra saída Isso aqui Nossa senhora, mano Fecha Ah Tem uma bomba aqui, velho Caralho É para explodir o andar inteiro Um policial Será que esse policial Vai ter uma arma, mano? Munição Eu queria uma arma, né, tio? Me arrastei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Aqui, pariu Não Nossa, cara Nossa, cara O lugar está todo fudido, mano Gasolina Ah, eu peguei gasolina com a mão Peraí Ah, eu peguei gasolina A porta está trancada A porta está trancada Está cerrada Está tipo Nossa senhora, galera Pariu Pariu Leveu um susto Velho, eu levei um susto Lockpick Olha isso aqui, mano Isqueiro Isqueiro Chave Caralho, velho Telefone Ah, peraí O que que teve update aqui? Teve um update nas notas Eu não sei o que que foi que deu update Ah, eu peguei chave Eu peguei chave Para a sala de segurança Eu peguei isqueiro Ah, vamos voltar Ah, meu Deus do céu Velho O som desse jogo, galera Security room 2 Qual que é? Qual que é a security room Essa daqui? Ah, vamos vir aqui embaixo primeiro Ver se a gente tem como abrir Não A porta aqui não vai abrir, não Vamos subir Galera Vou falar que esse jogo promete, hein Como é que eu uso isqueiro? Tipo Ah, é o item chave Chave, 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 chave Eu não vou usar o isqueiro Só na hora que precisar Vou passar, desgraçado Beleza Tá limpo Tá ali ainda Tá, eu consigo abrir armário Jammed Beleza Eu já sei o que eu tenho que fazer aqui Dá pra tacar fogo no corpo desse cara? Não, não dá não Aqui não rola abrir Tá, é aquilo, mano Eu acho que eu vou ter que pegar minha maleta Acho que eu vou ter que abrir Essa mulher vai me atacar, mano Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza que a mulher vai me atacar Ué Não posso pegar as coisas da maleta? Beleza Eita, pra correr Ah, tem a chave daqui? Ah, eu tenho Não tenho a chave daqui Nossa, eu não tenho a chave de lugar nenhum, mano Tá, vamos dar uma olhada então Ok Beleza, eu movi a parada Ele ficou preso Ah, tinha escolha Olha que maneiro, galera Eu podia ter corrido Eu movi a parada Eu escolhi mover Ele ficou preso Ah, eu tenho a chave de algum lugar Ah Puta que pariu Velho Mano Eu tomei um susto A bolsa aumenta o inventário Isso é bom, mano Tá Pálvora azul Pálvora vermelha com verde Dá o quê? Pálvora vermelha Green Ah, não Purple Green Purple Não, não quero fazer munição disso, não Nossa, uma faca Uma arma Munição Finalmente, senhor Finalmente, senhor Finalmente Vamos olhar esse papel aqui Ah A chave tá no balão Beleza A chave tá no balão Ok Beleza Cara, isso aqui parece muito Dark Souls Esse papel de parede aqui Boa impressão minha Ah, eu não quero Tá, todos eles estão com o mesmo papel de parede, mano O pessoal não tinha criatividade, não Ah, esse cara não vai abrir a porta, né Bom, vamos lá, mano A chave tá no balão do quarto da menina Nossa senhora, galera Nossa, eu já tô Me benzeno aqui Porque vai dar merda Vamos rápido Puta que pariu, mano Puta que pariu Ah, seguinte, galera Nosso inventário Vamos combinar um com o outro Porque é o que que acontece Se a gente combina um com o outro A gente libera o espaço Tá, beleza Qual o balão Tem nada vindo atrás, não? Não Seria o verde Seria o verde Ah, meu Deus do céu Beleza Qual cartão que é esse? Red key card É o vermelho Ah, que pariu, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que tem aqui? Essa mulher não morreu ainda, cara? Minhas coisas não abrem, não? Aqui Queria abrir essa maleta aqui Mas vambora Tá, o cartão vermelho É lá embaixo Se eu não me engano Ou aqui em cima Já dá pra usar o cartão vermelho Então aqui em cima A gente não usa o cartão vermelho Vamos descer Ah, mano Vai tomando Porra Tá no chão aí, otário Vambora Meu Deus do céu, galera Vambora Não sei como a gente durou Tanto tempo Dá pra cortar isso aqui? Não, dá não Muito evoluído isso Ah, mano É aqui, galera É aqui Olha isso, galera 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 Eu tô com medo Eu tô com medo, velho Eu tô com medo Aqui, pariu Olha isso Tá ficando pior Para de se balançar Tá mudando aí Bora Beleza É aqui Não, aqui não abre, não Parece que aqui não abre E aí, irmão O que aconteceu Com o seu corpo aí Ah, mano A porta tá trancada Não Vai, não era aqui não Opa O que que eu uso aqui? Ah, o isqueiro Beleza Olha só O que que é isso? Piro Z Dá pra ler? Dá pra ler? Ah, não tem como ler Tá, vamos Vamos ler isso aqui Test of cloning Teste de clonagem Ok O método de clonagem humana De criar um embrião E fazer a pessoa crescer Do embrião Com genotipo De um humano específico Ah, blá 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 Com a ajuda do método Clones humanos Podem crescer instantaneamente Órgão Ah, galera Essa era uma clínica Que clonava humanos Pra poder criar órgãos 100% compatível Com os doadores Sem que tivesse rejeição Olha isso, mano Em caso de morte Dava pra recriar 100% o clone da pessoa Ao pedido da família É possível que tinha Células tronco Do paciente Bastava ter células tronco Olha isso, mano Então foi isso Que deu merda De 5 a 10 minutos Era o suficiente Pra criar uma pessoa Com 50 anos Caralho Loucura, cara Deixa cair no chão Aqui O que que é isso aqui Ah, isso aqui é pra salvar É igual Resident Evil Salva aqui Por que que eu abri aqui Se não tem nada Pra pegar É aqui que salva, mano Vamos salvar É aqui Onde é que salva Aê, salvou Beleza Aqui não tem nada Pra mexer Vamos jogar fora Isso aqui Dá uma olhada aqui O que que é isso Ah, droga metabólica Nossa, não tem ideia Do que fazer com essas coisas, mano Opa, eu não tinha usado o item Eu não tinha usado o item Eu não tinha usado o item Vamos catar uns remédios aqui Sangue B- Sangue B- Dá pra combinar Não, não dá pra combinar Sangue B- Não Tá, não vou apertar Esse botão ainda Então é isso, mano Era aqui que clonavam pessoas Então O que que é isso? Uma câmera? Olha isso Ok Um guia de como se usar faca contra zumbi Ah Beleza Acabou? Ah, o zumbi corre também, mano Caramba Beleza Então Bom Eu não vou arriscar, tá, galera Ficar usando faca em zumbi Isso aqui é munição de quê? O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra combinar Tá rapidinho Black Green Beleza Vamos fazer munição de 9mm Pronto Parabellum Eu não sei qual que é melhor Eu não sei qual que é melhor Então, sei lá Beleza Beleza O que que é isso aqui? Ah, é pra guardar as coisas Maravilha Guarda você Vou guardar essas munições aqui Eu acho que eu vou guardar isso aqui também Não Vou guardar isso aqui não Vambora Isso aqui é pra guardar item, então E eu posso enviar pra outro lugar Caso precise Pode crer Opa, peraí Opa Nada Vambora Beleza Bom, então nós aprendemos que esse lugar era uma clínica pra fazer Célula-tronco, esse tipo de coisa com clone de pessoas Esses clones de pessoas viraram zumbis Olha a merda Caramba, mano O que que a falta de ética na medicina não gera Agora eu vou pra onde? Pra onde é que eu vou com essa Não tenho ideia de pra onde eu vou agora Vamos subir, vai Ou tem mais alguma coisa pra olhar aqui Tem mais nada pra olhar aqui Deixa eu ver isso aqui Oh, parece que tem uma porta aqui, mano Ah, olha só Se eu não tivesse olhado no mapa eu não teria visto isso aqui Olha só, galera Tem zumbi aqui Ah, mano, tem zumbi dos dois lá Abre a porta, filha da puta Mano, zumbi não morreu com um tiro Morre, mulher Resistente, hein Que droga é essa que você tá usando? Cara Eu posso queimar o corpo do zumbi, velho Desse jeito ele não volta Legal a mecânica Muito legal isso Nada aqui Pra cá tem sangue Isso é sangue A+, Peraí Vamos lá Blood A+, com B-, dá B Pronto Agora eu posso Não, não dá pra arrastar pra cá não Cara, que foda, mano Que jogo legal Munição Recarreguei Enquanto você estiver mirando Não dá pra recarregar Pelo que eu tô vendo Você tem que Olha isso, mano Olha que loucura E aí, zumbi O que que tem aqui? Não dá pra... Eu não... Ih, eu esquipei as aulas de... Física, de matemática De química Eu abri sem querer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou louco Olha isso Caralho Beleza Estouramos a cabeça do bicho Olha o sangue bugado, mano Estouramos a cabeça do bicho Então ele não volta mais Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi O zumbi com a cabeça estourada Não precisa ser... Queimado Não deu a opção aqui De ele acender o isqueiro Caralho, mano Mas o jogo tá bugado, hein Tá em early access O zumbi morreu antes da bala chegar nele Foi engraçado A bala só serviu pra estourar a cabeça dele só O que que é isso? É a mais de novo? É a mais de novo Olha isso Ai, caralho Mano, a porta abriu, mano O jogo fica me dando susto, galera Resolvi a porta abrir, né Que pariu, mano Pegamos a chave aqui De onde que é a chave? Chave dourada Lockpick Dentário tá cheio A lockpick ficou flutuando no ar Olha que legal Tá, eu não vou pegar mais Lockpick Porque... Foda-se O que tem aqui? Tá, isso aqui é a mais cura Isso aqui é o quê? A mais Beleza Tá, é o seguinte Dá pra combinar isso aqui Olha Blood Plasma Plasma Sanguíneo O que que é isso? Informação S Deus Eu vi meu irmão morrer no chão Ele foi comido vivo por esses psicopatas Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui Ariel Mas Siblin É irmão, não é? Mas será que ela viu o irmão dela Ou ela viu o clone dela ser comido E ela chama o clone de irmão Aí fica Pergunta aí Essa pergunta aí Dá pra abrir aqui embaixo? Olha só, mano Eu tô esquecendo de abrir embaixo dos lugares É o seguinte, mano Eu vou embora daqui Eu peguei essa chave E a chave da onde? Essa chave Golden Key Chave pro laboratório 1 E eu peguei isso aqui também Nossa senhora Eu tô pegando muita coisa Tá, eu posso ir simplesmente pra esse lado aqui Não posso? Vamos vir pra cá pra frente primeiro? Pra save room Meu Deus do céu Corre, 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 corre Caralho, o bagulho é correr Seguinte Pra cá Ahn 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 Pra cá também Pra cá Não, peraí Pra cá E você pra cá Seguinte Vamos salvar Vamos salvar Porque eu não sei o que vai rolar Dá aquele save maroto Bom, GG O que a gente largou aqui Que eu não lembro Beleza Vambora, mano Tá, vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui primeiro Vamos vir aqui primeiro Recomendamos Vou dar uma olhada depois Se tiver coisa nova pra trazer Da demo Eu trago Mas por enquanto é isso só Eu gostei muito de jogar essa demo Eu achei bem maneira a atmosfera Só que essa parada, né Ele tem umas coisas meio estranhas O pessoal pode reclamar que é questão gráfica E ter sido feito por uma pessoa só Mas tem muito talento por aí, galera Não deixem de testar novas experiências Novos jogos Porque, sei lá Parece estranho, tá ligado Só testem É de graça Tá na Steam Eu vou tá deixando o link dele na Steam Pra quem quiser baixar a demo É só clicar no link e logar na Steam Beleza, então Falou Esse foi Ebola 3 demo Mete o like aí, galera